Música Você que sai do outro lado, por acaso tem problema de queda de cabelo, unhas fracas, a pele sem viço, ou problema de osteoporose, imagina resolver tudo isso com um único produto. E é sobre isso que nós vamos falar hoje, direto aqui da Cienza Farma, uma única solução para tudo, não é gente? Para tudo. Pois é, a Grace estava me falando antes, que também é até para mulheres que estão passando pela menopausa, e nós vamos falar hoje de Biosil, o que é o Biosil? Então, o Biosil é o nutricêutico mais vendido nos Estados Unidos, tá? O Biosil, ele vai estimular a produção de colágeno, ele assim melhora cabelo, pele, unha, e também tem ação na parte de articulação e parte óssea. Pois é, então é a dessa uma maravilha do mundo, não é? É muito bom. Muito bom. E quais são as indicações dele, Grace? Tá, como ele aumenta a produção de colágeno, né, então são para aquelas pessoas que têm, de repente estão precisando melhorar a firmeza da pele, diminuir pelas pinhazinhas finas, rugas. Ele também é preventivo? Também preventivo, claro, com certeza. E para cabelo também, fortalece fio, né, deixa o cabelo mais brilhoso, mais sedoso, né, aumenta a densidade também do fio, dá uma melhor qualidade para esse fio, né, e para as unhas também, fortalecimento de unhas. Pelo processo que tu usa, tu tomou um fio. Sim, sim, eu comecei a usar ele, tô adorando, é muito bom. E a partir de quanto tempo tu já nota o Buma? Eu notei em 20 dias, em 20 dias, mas os estudos dizem, né, que pelo menos o ideal é sempre em 3 meses para te ter uma noção boa, né, de como estava o teu perfil de fio, de pele, né, e é bem importante a pessoa tirar uma foto antes e depois... Sim, até porque a mudança, ela provavelmente, ela é bem gradual, e aí tu nem te dá conta. É verdade, verdade. As pessoas que dizem, nossa, como tá com a pele boa, né... Não, ela tá com a periódica! Cabelo também? No cabelo, né, no cabelo eu vejo mais rápido, assim. Claro. Sempre que eu utilizo esses tratamentos para experimentar mesmo, para ver, para poder ter um feedback, né, o cabelo é sempre o que a gente sente antes, também é bem interessante. E me diz uma coisa, Gracie, ele é formado em cápsulas, toma uma por dia, duas? Um dia. Um dia. Ele tem uma tecnologia patenteada, né, uma tecnologia que tem uma biodisponibilidade melhor. Então, a dose que a gente faz é uma dose única, né, o ideal é que seja sempre essa dose. Tem empresas que fazem doses menores, mas a gente sempre preconiza a dose dos estudos, né, que é onde dá o resultado, que tem o efeito, né, com isso. Então, a gente sempre faz a dose correta dos estudos. Uma dose é o dia. Como ele é muito biodisponível, não tem problema de ser próximo de refeição. Claro. Tem alguns outros silícios, né, que tem ação. Assim, dá para tomar em qualquer horário. Dá para tomar em qualquer horário. É bem interessante. Não, isso é ótimo, porque deixa a gente bem lice, não é? Sim, é verdade. Então, conforme as meninas falaram, não é só para mulheres maduras. As mais jovens também podem tomar já como preventivo. Sim. E as maduras vão montar uma diferença muito grande. Sim, com certeza. Com certeza. Na parte estética, a diferença vem muito rápido, né? E essa questão também da saúde óssea, da saúde articular, ela é um pouco mais gradativa. Tem que usar um pouco mais de tempo, né? Tem muitos estudos, é um ativo que é publicado no PubMed, que a gente disse que é uma fonte que a gente tem, né, de certeza de que aquilo ali é realmente eficaz, né? Claro. Então, esse é um ativo que está em PubMed, a gente estuda bastante ele e tem esse benefício, mas é um benefício mais a longo prazo, mas tem também. Porque como ele é muito biodisponível e ele aumenta o colágeno, ele ajuda o... A gente não acha, né? Mas a gente tem colágeno nos ossos e nas articulações. Então, ele melhora essa qualidade de osso e articulação. Não, maravilhoso. E a gente encontra o BioZil aqui na Cianza Farma. A Cianza Farma que a gente compra com toda a segurança. Tudo que a gente busca aqui, gente, a gente consegue assim ó, com muita tranquilidade, muita segurança, porque isso é importante. Claro. Não é? Estou com as duas farmacêuticas, a Clarissa e a Grace. E semana que vem a gente volta direto aqui da Cianza Farma. E ela é muito pertinho, muito próxima de tudo, gente. É na Silva Jardim, entre a Eudora Berlim, que é a Filipe Nery. Tem estacionamento na frente, super fácil de achar. Assim, ó, é bem próximo da Elita Garibaldi, pra quem não conhece, da Primo Brasil no ano. Super fácil de achar. E se não puder vir até aqui, a Cianza Farma vai até você. Semana que vem a gente volta direto aqui da Cianza Farma.